Galera, resultado da prospecção Vamos passar pra vocês Além de passar o resultado Nós vamos mostrar a nossa coleção Aqui, que é pequena Mas já tem alguma coisa, né? Então vamos lá Hoje, naquele local jurássico Da cidade, nós encontramos Essa pedra aqui Vou tentar mostrar pra vocês Tem uma lanterninha aqui Gente, é muito É uma pedra bem pesada Com um monte de outras pedrinhas Brilhantes grudando nela Tá vendo? Estou apostando que é o Kimberlito Não só o Kimberlito Como deve ter umas gemas maravilhosas Aqui dentro Aqui, ó Vamos lá Achamos também Vários quartzos Tá aqui na aguinha aqui do meu quarto São quartzos com muitos Muitos rachos E nesses rachos tem muito pó de ferro Né? Vamos tá quebrando eles Ó Um Dois Isso aqui é bacana Dá até pra ver os Os cristalzinhos de quartzo Sendo dentro, tá vendo? Pó de ferro Tem um menorzinho aqui Né? A pedra das bonitas Vamos tá quebrando depois Moendo Tentando fazer um vídeo pra vocês aí Aqui umas tranqueira velha Aqui na chama E aqui começa Vamos lá Isso aqui, ó Isso aqui é o minério Que mais tem na nossa cidade Que é a Granito rosê Olha só que maravilha Quanta coisinha que tem dentro dela Isso aqui é o granito rosê Granito rosê Achamos também várias pedrinhas brilhantes, ó Isso aqui é amarelinha Uma pedrinha rolada de rio aqui Meio Amarela e branca Também é bem amarelinha Ela é bem bonita isso aqui, ó Bem lisinha Essa aqui é muito bacana Ela tem uns pontinhos meio preto dentro dela Preto e Tá vendo, ó Vamos tentar quebrar ela pra ver o que tem dentro Quartzo Essa aqui é uma peça de quartzo fume É muito bonita, ó Maravilhosa, né? Peguei uma pecinha de quartzo também Bem brilhante Um quartzo fume, ó Isso aqui já é um pedação também de quartzo Opa Vamos focar Focou Foca Desgraça Aí, ó Peça de quartzo Aqui entra a sequência de pedras Verdes Chama essas pedrinhas verdes, tá vendo? Eu vou Pausar aqui pra depois colocar no próximo vídeo É, véi Então aqui é uma sequência de pedrinhas Que eu achei, ó Vocês vão conseguir ver Claro que vão conseguir ver Tá vendo? Elas são verdes Essa aqui, no caso Ela tá enroscada no meio de umas Outras pedrinhas pretas Que talvez seja a brita E eu tô chutando Que seja águas marinhas Ou A famosa esmeralda Olha essa aqui que bonita Até vou colocar aqui pra vocês, ó Olha lá, tá vendo? Ela tem um monte de veio dentro, ó É muito bonita Vou virar do outro lado aqui Olha Aqui a cor não dá pra ver não Ela é meio bem verde clara, tá vendo? Uma pedrinha muito bonita Essa outra também aqui Não dá pra ver Ela já é menos brilhante Mas ela lembra muito um quartzo Pegou, pegou Pistola Olha lá Ela lembra muito um quartzo Vou deixar aqui também Outro pedaço parecido com ela E agora o achado aqui, ó Uma pedra muito diferente Não sei se é pedra Acredito ser pedra Ó Ih Olha que verde bonito Ela é Esse aqui é um pedaço Que eu achei lá na trilha Que ligo nada ao lugar nenhum Período jurássico da cidade Ó a pedrona grandona Eita Aí tá vendo? Ela é bem brilhante, cara Ela chega a parecer resina Não sei o que que é Tô chutando ser esmeralda Alguma coisa bem valiosa Não sei o que que é Tá aqui na minha coleção Né Essas daqui são as outras pedras Que nós temos Nós pegamos as primeiras garimpadas Essas daqui a gente trabalhou bem Elas, ó Inclusive passamos um vernizinho Pra ela ficar bem bonitinha Tá vendo? Quartezinho rosê Acho que não vai dar pra ver Ela vai ficar bem transparente Mas o olho normal Nessa maquininha infernal do celular Ela fica bem rosadinha Né? Olha isso aqui que maravilhosa Você consegue enxergar através dela Tá vendo? Tô chutando que é um diamante Pingo d'água Isso aqui é uma rocha muito milenar Né? Isso aqui é a nossa pepita de ouro Que a gente achou, né? Uma cor peculiar Bem pesada E aqui são outras Isso aqui, ó Credo que seja citrino A formação de quartos com citrino Isso aqui é uma formação, ó Vou até aproximar pra vocês ver Quartos rosê com Talvez um É transparente também, ó Talvez com rubi E essa pedra aqui, ó Não tá passada resina nela Pedrinha preta Bem brilhante E pesada, bichinho Muito diferente E Pedacinho de ouro aqui, ó Pedacinho de ouro Pepitinha de ouro, ó Olha o barulhão, ó Então isso aqui é um pouco Na nossa coleção Né? Vamos ver se aqui dá pra Pô Ficou nada a ver Mas tudo bem Deixa eu ver se dá pra ver Os brilhos aqui não dá pra ver A celular é muito ruim Mas tá aqui a nossa coleção Esperamos que Encontrar mais coisas E quando a gente começar a moer isso aqui Quebrar o nosso quimberlito Né? Vamos mostrar pra vocês O que tem dentro Em breve faremos mais um vídeo Abraços Fiquem com Deus Fiquem com Deus Obrigado.